Boa tarde, Tech Week 2019 no stand da ECOA PUC. Estamos com Eduardo Chamusca, Country Director da SBM Brasil. Boa tarde, Chamusca. Tudo bem, Cavanha? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com você. Chamusca, FPSO, quais são as tecnologias mais importantes, se você pudesse escalar para nós, as três mais importantes tecnologias de FPSO? Olha, é realmente uma infinidade. O foco principal do FPSO é pegar aquele óleo e aquele gás que vem lá do fundo do mar e tratar ele para que ele possa ser transportado para a terra. E, naturalmente, depois de tratar, você armazena ele durante um tempo. Então, de tecnologia-chave, eu diria que, para um campo pós-sal mais comum, é a separação entre o óleo e a água. E, quando você vai um pouco mais para a área do pré-sal, o gás se torna algo muito mais importante. Porque o pré-sal tem muito mais gás. O GOR do pré-sal é muito mais alto. O gás oil ratio é muito mais alto. E, especificamente para o nosso pré-sal, a gente tem uma complexidade de gás muito grande, com muito contaminante. CO2 e H2S. São dois gases que são muito diferentes entre si, que requerem tecnologias super complexas, mas que são ambas muito importantes no tratamento antes de enviar esse gás para a terra ou até mesmo reinjetar. E esses dois temas que você falou das membranas de separação água-óleo para o pós-sal e a questão do gás, CO2, é motivo de pesquisa onde no mundo? O Brasil também está participando disso? Com certeza, o mundo inteiro. O H2S é um gás muito tóxico. Ele é um gás que não afeta muito no processo, por assim dizer. O CO2 é muito mais corrosivo. Então, o CO2 requer materiais especiais, porque ele vai corroendo o material na medida que ele vai sendo produzido. O H2S requer os mesmos materiais, mas não por conta da corrosão, e sim porque ele é extremamente tóxico. Se você respirar um pouquinho de H2S durante segundos, a perspectiva de morte é muito grande. Então, o H2S é muito comum aqui no nosso pré-sal, e ele é muito comum também no Cazaquistão. O Cazaquistão tem o campo de cachagã. Carbonato, possivelmente. O H2S, que vem misturado no gás, que eventualmente tem que ser filtrado para tirar esse risco contra os operadores, basicamente. E o CO2, no caso, é um desafio mais relacionado ao que fazer com ele. Se você largar o CO2 na atmosfera, você afeta o efeito estufa. E se você deixar ele de forma pura no sistema, sem materiais anticorrosivos, ele acaba com a FPCO em poucos anos. Tem um pouco da reinjeção também, que se fala muito no CO2, reinjeção, não? Exatamente. Existe muita tecnologia sendo estudada hoje no Brasil e também no Canadá, em países que têm muito CO2 na mistura com petróleo, e também falando de areias betuminosas, etc., que é a captação do CO2, a captação do carbono em geral, para que você consiga ter uma produção de petróleo menos danosa ao planeta. Então, para responder a sua pergunta original, o Brasil tem muita pesquisa sendo feita pelo SEMPS, pelo Centro de Tecnologia, ali no Fundão, com várias empresas renomadas, e tem muita coisa sendo feita lá fora também, às vezes com um ângulo um pouco diferente. Às vezes aqui no Brasil está sendo um pouco mais específico da nossa indústria, enquanto que lá eles estão focando em shale gas, em shale oil, em areias betuminosas. Chamusca, para finalizar, como agora, com essa tendência das SBMs e todas as outras parecidas com elas, TK, BW, MODEC, de não só construírem, mas operarem e manterem as unidades para as empresas de petróleo, certamente vocês estão também, vamos chamar assim, investindo muito na automação, na digitalização desse processo para reduzir custos, etc. Como é que é isso, Chamusca? Quando você fecha uma proposta para uma IOC ou para uma Petrobras da vida, em que você se compromete com um uptime durante 20 anos, é muito, muito importante que você tenha uma unidade que performe. Se você tiver um mês ruim em 20 anos, é possível que você nunca mais consiga recuperar o teu prejuízo ali no day rate. Então, o bacana do modelo de afretamento é que você coloca um skin in the game por parte da operadora, por parte da empresa de FPCO, em que você, junto com a petroleira, quer muito que aquela unidade esteja produzindo o tempo todo e gerando revenue para a petroleira. Então, a automação é extremamente importante porque você fecha um preço fixo e esse preço é fixo durante 20 anos. Então, se você trouxer ganhos ou trouxer uma reliability maior ou se você trouxer uma segurança maior, você vai melhorando, inclusive, suas condições de ser mais lucrativo. Excelente. Gostaria de agradecer Eduardo Chamusca, Counter Director da SBM Brasil. Foi um prazer. Eu que agradeço, Cavaia. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.